E esse cross aí? Esse cross aí tá como? Tá a Roots, hein, essa Rupitz aí. Exatamente. Na verdade, o cross Roots é a calça verde, calça colada verde com a bandana e a camisa preta. E a piruleta é bem aqui logo, hein? Já aqui, rapaz. Já é pra se fuder, já. É, então vamos começar a corrida aí, né? Aí, ó, quando sai o DLC a gente tem que fazer o Pirata Fashion Week que a gente fica na moral, entendeu? Beleza. Não ficando ridículo. Eu topo. Ah, já me fudei cedo. Caralho, eu e Doctor aqui na frente. Não estoura não, não estoura não. Ah, não estoura não. Tem que dar uma viradinha. Esse Vaurid veio de trap, né, Doctor? É, tem que dar uma viradinha ali. Eita. Ah, cara. É pra enganar, cara. É muito trap? Me enganaram. Tudo é trap, a gente vai cair em cada curva até a gente decorar essa merda. Esse GTA tem muita trap, cara. É mesmo? É mesmo, ué? Tomou um duplo aí. É duplo. Ah, não, quase. Quase o tit. Foi. Caralho, vagabundo tá rodando pra caralho lá em cima. Vai, vai. Ai, fui. Caralho, cara. Na moral, as primeiras curvas aqui já é... Corrida, é o diabo. É, é o diabo, Ray. Corrida pra quem é bom. Corrra, tô fodeu, né, cara? Tu tá com a galera errada. Mas você também não passa da primeira rampinha, cara? Tá aí também já é demais, né, cara? O palco te levanta. Corrra. Pô, Igor, mais respeito com o nosso amigo Krois aí. Quem pediu tua opinião? Ah, não! Não fala. Ah, eu vou gozar, vai. 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 Ah, eu vou gozar. Ih, vou te atacar o peru. Vai, goza aí, Davidiano. Ah, eu vou te atacar o peru. Peru. As palavras, mestre suas palavras, pastor. Caralho, velho. Ah, errei de novo. Caralho, eu fudido nessa merda. Ah, velho, errei. Porra, dog, tu vai tomando teu cu também com essa corrida aqui, cara. Ah, mano, calma a boca só, porra. Ah, meu Deus, caralho. Ah, meu Deus, caralho. Ah, não, cara, eu tô saindo o chefeinho. Porra, porra. Tenho no ride agora, peraí. Ai, caralho. Ah, mano, não, 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 não. Não vem chorar, não, filho da puta. É, para de chorar, porra. Pra tomar no cu também. Seu lixão, porra. Não, que eu sou o dog, tu é piroca de ferro, tem nada. A porra do bio de bicicleta. Não, cara, fala de um cento, bosta. Ai, caralho. Porra, qualquer coisa explode essa merda. Oooooooi, adeus. Ih, rapaz, lembra que tem duas voltas, né, cara? Ah, cara, quem foi o diabo que botou duas voltas? Yau, som. Porra, cara. Yau, 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 yau. Ai, tá foda, hein. Ah, me ajuda aí, irmão. O que foi? Ah, deslike. Oh, guys. Oh, guys. Que fio CPF no cu. Eu quero internet de volta, sua vaca. Na piscate. Eita. Não, 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 cara, não. Já fiz as duas voltas aí e tudo. Já terminou de de trap? Eu não, porra. Como assim, cara? Não é só duas voltas? Não, eu não fiz a segunda, o Claudio que fez. Explodi. Ah, entendi. Ô, Igor, o que que você tava falando aí, senhor? Você é um lixo, um cuzão. Porra. Fico o dia inteiro jogando essa porra aí, igual um virgem. E tem mano que fala, marca tua obrigação de passar essa porra. Ah, e tu não sabe, ô, Igor. A gente acabou de jogar um daquele Last Stand, o Doc tava de lá, a gente tava do outro. A gente fez 5x0 nele. É um lixo esse moleque. Mete bronca na sua robozinha. É um robozinho do cu alargado, então. Caralho, que robô é esse? O cu alargado? É, quem que fez esse robô, meu Deus? Quem que fez esse robô aí? Quem que projetou essa merda? O que que fez esse robô aí? Ah, caralho. Ah, deixa eu criar um robô aqui com o cu largo. Tchê, porque eu quero. Caralho. Porque o filho da puta que fez esse robô do cu largo, meu Deus. É. Caralho, entra nessa porra de Deus, porra. Pronto, já. Ah, consegui. Oh, yeah. Caralho. Eu não passo da primeira lá tomando um cu, porra. Nem me chamar pro Repetra, vai se fuder. Você é um lixo. Mas eu, todo mundo sabe que eu sou um lixo. E eu não meto bronca de brabo. Tu que mete, porra. Ele mete, o Dr. Mete o que, ô, pelo amor de Deus? É verdade, não mete nada. Nem bronca de brabo. Mas, então você olha aí o... Oh, yeah. Ah, assusta mais do que é difícil, na verdade. Ah, explodir. Não, explodir não. Não, o carro não dança, caralho. Ah, Didi Trap, você já terminou? Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo tempo, não, que um minuto atrás eu perguntei e ele ainda tava aí. É mesmo, é? Eu exagerei. Não, carro. Será que é porque eu tô de T20? Não, porque você é ruim. Mas pra que que tu pegou T20? A pergunta não quer calar. É porque eu acho ele bonitinho. Ah, tá. Eu acho o Infernos bonitinho também. O Infernos é bonitinho mesmo. É, então. Eu acho o Jester também lindão, mas, né? Eu acho o Jester lindo, inclusive. Eu gosto muito. Só que não dá pra escolher ele, né? Eu acho que ninguém te chamou na conversa, Dr. Ray. Caraca, vocês teimam demais comigo, cara. E quem gosta de você, Dr., na real, entendeu? Mano, eu só sou um garoto de 16, 17 anos. Sabe nem a idade, caralho, porra. Sabe nem quando nasceu, Dr. Ray. E aí, ó, olha só. É um lixo esse moleque, cara. Nossa, o Inferno tá um peidinho aqui, à vontade, que já começou a me xingar no Twitter. Nem gosto de você. Acho que tem só uma linguagem. Ela deve falar que ela te alimenta só porque não tem jeito mesmo. Wiggle. Wiggle, Wiggle, Wiggle. Já tá acentuando também. Ó, geral de Osiris, hein? Só o Wiggle, desentorno. Desentorno. Só o ruim aí, desentorno. E tem que personalizar. Já não consegue ter a ver Osiris. Seu capeta. Esse cara. Ele é louco. Vou atropelar vocês, vou atrapalhar todo mundo. Isso, só atropelar um cara. Todas. Ih, já me fudiu. Já saiu pela o carro. Ah! 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 Ai, 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 ai. Você é louco, Pereira Trap? De primeira? Que isso, cara? Ah, cara, esse moleque incorporado é... Porra, como é que tu me matou ali, hein, cara? Eu não entendi também. Eu sou bandido, porra. Eu sou bandido, como assim, como é que eu te matei, porra? Ele deve estar colado no teu carro. Ah, mas que você é tildi. Eu tô no All Ride já, essa bagada. Bandido, o bagulho é doido, rapaz. Filho da puta, cara. Ah, o Pretec, o Dave Jones ali, o resto do carro, porra. Carcaça. Vocês não vão me xingar, não? Eu não entendi, Claudio. Isso aí é o que? Eu gosto. Ah, entendi. Ah, eu vou te dar uma roupa de cor, porque o cara sofreu o cabo com o assurando. Eu senti no falso. Aí sim. Ah, não. Só por causa disso eu vou explodir. Ô, Igor, para com essa porra aí, Igor. Não tem gra... Aí. Caralho, idiota, se explodiu. Se explodiu. Puta que pariu. Não, foi eu que explodi ele. Não foi. Foi eu que explodiu. Não foi, cara. Eu vi você jogando a bomba e ele explodiu. Não, eu já toquei uma bomba aqui e explodi lá na frente. Não, o Didi Pog, porra da puta, estourando os outros aí, ó. Acertou. Eu tava terminando a corrida, eu taquei a bomba lá na frente, pô. Caralho. Ah, cara, vai entrar nessa porra desse Vaurid aí. Esse Igor é um brincalhão mesmo. É um inferno. É um fanfarrão? Brincalhão. O que vai? O 3 foi embora, Didi. Puta que pariu, cara. Ai, eu que... Desculpe. Fica tacando bomba, ele tá nem aí. Você tá fazendo errado? Você tá fazendo certo. Não, eu tô fazendo certo, cara. Só que eu tô sendo enrolado aqui, pô. Então rouba um Osiris de alguém aí, faz o bagulho. Ah, 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 ah. Caralho, pô, o coração. O Cris viu da própria piada agora, ele tava reclamando do Igor. Não, esse você nunca viu o que aconteceu na minha tela, porra. Atendi. Corra o cu da cachorra. Cachorra morreu, teu cu é meu. Foda-se. Ah, beleza, então, ué. Ok. É o que resta, né? É. O DJ, tu já foi? Não. Se quiser furar o pneu do Igor aí, o carro dele não é personalizado. Ninguém te perguntou nada, Claudio. Exatamente. Então foi o do Cross também. Só lembrando aí, cara, ninguém te perguntou porra nenhuma. Ninguém gosta de você. Mas eu não preciso aqui. Ai, caralho! Caralho, quem foi que furou a roda do Dave? Ah! Tomar no cu. Caralho! Ô, sai do baile não! Filho da puta! Sai do baile não, cara! David Jones e Igor. Adeus! Ah, merda! Nossa! Ô, Didito, já foi? Já. No geral aí, o Didi. Legal. Filho da puta, Didicog! Acertou, miserável. Vai ser banido, hein, filho da puta! Filho da puta, Didicog! Ai, caralho! Nem feito! Tá explodindo cada uma, caralho! Ai, quase que eu consegui, nem acredito! Que coisa absurda! Foda-se! Também ninguém perguntou nada! Meu palco te levanta! Corrodes! Tá no meu palco, tá aí! Foda-se! Vai! Vai! Mas eu disse não! Que isso, cara! Caralho! Eu acho que a gente... A gente tá indo pra um caminho sem volta. Entendeu? Desnecessário, né, cara? Desnecessário! A galera gosta disso! Desnecessário! Adeus, otários! Esse Igor aí tá falando há dois minutos e parece que tá... Ninguém te perguntou porra nenhuma! Seu lixo! Porra! Caralho! Vai acabar essa desgraça! Deu-me livre! Eu gostei! Caraca! Esse xingamento aqui! Ah, vai tomando cor essa porra! Vou dar um rolê ali na praia! Vou pular do carro fora! Se morre todo mundo! Ah, não perguntei nada! Seu velho rapaz! Acertou! Acertou, miserável! Sai todo igual uma porra de uma paçoca no chão! Ah, digam adeus ao Mullet! Ele tá indo embora, hein, galera! Adeus! Eu tava largando o prego! Ela morreu todo sangrante! Quer dizer... Ô TJ, daqui uns dois meses volta o biscoitinho? Será? Opa! Não sei! Vai depender do Rockstar! Volta! Volta do Todo Poderoso Biscoito! É, rapaz! Aí o bagulho vai ficar doido! Aí é bom tomar cuidado! Se o biscoito voltar... Ok, vai pra vocês aí, ó! É só o biscoito pra ser mais ridículo do que o Mullet! Porque puta que... Não, acho que o Mullet é mais ridículo do que o Mullet! É, o biscoito é mais fofinho, né? Mais, amor... É, é... Não, tu tá ligado na roupinha que eu boto no biscoito, né? Vai ficar o pijaminha de natal! É o suéter! É o suéter! É o suéter! O suéter! É 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 o suéter!